Se a rede social antigamente conhecida como Twitter já estava confundindo todo mundo com a mudança de nome, a situação ficou um pouco pior. A empresa começou a retirar o famoso letreiro que decorava a sede em San Francisco, lá nos Estados Unidos. Afinal, o bilionário Elon Musk decidiu mudar o nome da rede social para X. O problema é que ele esqueceu de um detalhe. O letreiro está numa via pública, sendo necessário um alvará das autoridades para qualquer obra na região. A polícia foi acionada para interromper o trabalho, fazendo com que, ao menos na parede, a empresa seja conhecida como Twitter por mais um dia. Mas isso não quer dizer que a rede social vai manter o antigo nome. O Elon Musk, inclusive, já adiantou que as mensagens no site vão deixar de se chamar tweets. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ativa também o sininho para receber todas as nossas notificações.